Uma forma de unir o campo e a cidade. Quem passa pela Expo Direto Cotrijal pode conferir as delícias dos produtos artesanais da culinária gaúcha. Pavilhão da agricultura familiar lotado. Visitantes de diversas regiões do estado e também do Brasil. Maria Lígia, sempre que pode, vem conferir as delícias do pavilhão da agricultura familiar. Eu venho todos os anos, participo da feira, principalmente na parte da Cozinha Show, que eu acho maravilhosa. E esse pavilhão é incrível, porque você encontra um pouquinho de tudo, de cada produtor da nossa região, e até de outras regiões fora do Rio Grande do Sul também estão expondo aqui. E são produtos de qualidade, produtos maravilhosos. Você aprova? Com certeza, com certeza, super aprovado. Neste ano, a feira conta com 192 estandes, com comidas típicas do Rio Grande do Sul. Tudo feito artesanalmente. O pavilhão, mais uma vez, sempre muito lotado. O público cada vez mais procura. O pavilhão da agricultura familiar tem se tornado o xodó das feiras, né? E representa o que a agricultura familiar tem de melhor. De sabores, as agroindústrias, o artesanato, as flores, né? Tudo muito bem representado aqui pela agricultura familiar. Nesta edição da Expo Direto Cotrijal, o pavilhão da agricultura familiar recebe 229 empreendedores, sendo que 138 são mulheres. E olha, a Mari é uma delas. Mari, conta pra gente aqui o que vocês estão trazendo nesta edição da Expo Direto Cotrijal. Isso é um trabalho de artesanal, né? É verdade. Principalmente a Copa, que é um lançamento agora na Expo Direto 2024. E todo o trabalho que a gente tem é feito com muito carinho. É um trabalho artesanal. Ainda mais que é um trabalho pra ser degustado, que você vai comer, vai se alimentar, vai alimentar a tua família. Com certeza é um trabalho artesanal. Com certeza é muito sabor, é muita tradição, porque existe uma cultura junto com isso, né? Claro, é bem a cultura alemã. O salame é um produto alemão. A Copa é um produto alemão. Nós temos lá na cidade de Vitorgreff o Festival da Cuca com Linguiça. Tenho certeza que vocês já participaram. Deram uma visitada lá? Se não foram, por favor, nos visitem. No Festival da Cuca com Linguiça, nós servimos também a linguiça, que é cozida em água e é produzida lá na agroindústria Steffler. E as cucas são produzidas artesanalmente pelas cuqueiras do nosso município. É uma feira imperdível. Estão todos convidados. E é claro que a Meire tem uma aqui pra experimentar. É salaminho esse, né? Esse é o salame. Vamos experimentar? Hum, muito bom, viu? Obrigado, Meire. Parabéns. Bom trabalho. Além da participação maior de mulheres, o número de jovens também cresceu esse ano. São 76. Caetano tem 17 anos. Ele e o pai vendem queijos produzidos na própria fazenda. Além de ajudar na lida, o jovem também trabalha vendendo os produtos. E olha, já pegou o jeito do negócio. Pra tu saber vender um produto, tu tem que saber como é que ele é feito, os pontos fortes dele e o que ele vai... E a experiência que ele vai trazer pra pessoa que vai experimentar ele, então, né? Então é isso que eu sempre tento passar pras pessoas. Passar o que o produto vai te oferecer e o que tu vai sentir comendo ele.